Tu, somo, eita, aí eu lembro da minha loura Monique Freitas, né, só da tu, da tu, ah, aquele meu amor perdido, né, Monique Freitas tá lá no espito, quase deu certo ela, quase deu certo, mas aí ela foi pra Maceió, tá lá bem, teve que ir embora, foi interrompido o nosso relacionamento. Mas, Monique, um beijo pra você, tem a foto dela aí, tem, tem a foto do Monique, amanhã, amanhã bota a foto do Monique, amanhã bota a foto do Monique, amanhã bota pra matar a saudade dela. Olha, 7 horas 22 minutos, vou dar um beijo aí pra todo o pessoal que tá me assistindo com muito carinho, abraçar a Cecília, me assistindo aí no bairro Funcionário, eu sou um cheiro ao lado da mãe dela, Suênia, né, todo o pessoal, toda a família nos assistindo neste momento, um beijo carinhoso, abraçar com muito carinho, abraçar com muito carinho, beijo o Leque aí, tá me assistindo, Aluleque, aquele abraço em Jaguaribe, tá me assistindo, obrigado pelo carinho da audiência, Adriana, que trabalha na Casa Pio, né, aí no Cristo Redentor, um beijo pra você, viu, Deus abençoe, Cici, em Cruz das Armas, tá assistindo a gente com muito carinho, um cheiro no coração, obrigado pela audiência, Ana Valéria, Pedro Vinícius, um cheiro, Pedro Vinícius, tá lindo, viu, Ana, um beijo aí pra Dona Terezinha, pra Albertinho, também pra seu Valério, todo o pessoal assistindo também a gente, em Cruz das Armas, obrigado pelo carinho da audiência. Cabo Jorge, no Padre Zé, rapaz, Dona Lenita e o Coronelão, né, o Coronelão, seu Canuito, aí no Padre Zé, que são os sogros do meu filho, Cleberson Santos, o meu querido Binho, né, tá certo, gente? Daqui a pouco eu mando um mais abraço pra vocês, tá bom? Se liga com a gente, 723, chegou a hora de promoção, tê, 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 tê!